Como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar, é só diversão Uma baleia a cantarolar, a música que dá o tom Azul, azulado, verde esverdeado, o sabor do mar é salgado Vejam só como é que é, tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar, água de montão Peixes, peixinhos, peixões a nadar, formando um grande coração A maré mansa, eu quero ver quem dança, dança das estrelinhas Quem sabe essa questão, quantos dentes tem o tubarão Como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar, é só diversão Uma baleia a cantarolar, a música que dá o tom Azul, azulado, verde esverdeado, o sabor do mar é salgado Vejam só como é que é, tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar, água de montão Peixes, peixinhos, peixões a nadar, formando um grande coração A maré mansa, eu quero ver quem dança, dança das estrelinhas Quem sabe essa questão, quantos dentes tem o tubarão